Nós temos policiais do Pará que foram convocados para a Força Nacional. A gente está aguardando a confirmação para ver se, de repente, tem algum arajuar envolvido que, de repente, vai fazer parte da Força Nacional. Nós já estamos recebendo imagens, em tempo real, da nossa equipe lá da Record Belém, também mandando imagens sobre o embarque de policiais aqui do Pará que irão fazer parte da Força Nacional. Essas imagens de ação, em tempo real, que a gente está recebendo. São vários links aqui, tanto da rede nacional como da rede estadual. A reunião que aconteceu agora há pouco com a participação do delegado-geral e também com o chefe da polícia, que acompanhou toda essa situação da segurança pública, com os comandantes também que irão fazer parte dessa situação. Nós temos o delegado-geral e também o secretário de Segurança Pública. Está em um embarque, em tempo real. Nós temos a sonora do secretário de Segurança Pública, que é o Marajoara, nasceu aqui em Portel, que é o delegado Alame, delegado federal, que é o atual secretário de Segurança Pública. A gente está mostrando aí as imagens. Esses são os policiais que irão aí fazer parte da Força Nacional. Já foram enviados para Brasília, embarcaram. Agora há pouco as imagens estão chegando. Em tempo real, a participação do Pará nessa situação que acontece em Brasília, o embarque aí dos policiais que irão fazer parte da Força Nacional. Boa parte deles são aí do efetivo tático da polícia militar, mas tem também policiais do policiamento ordinário que irão fazer parte dessa situação. Minha produção já está o que é a sonora do secretário-geral de Segurança Pública do Estado do Pará, o delegado Alame. A gente vai conferir agora aqui na tela do balanço-geral Marajó, em primeira mão. Nós estamos colaborando não só com o governo federal, o Ministério da Justiça, mas também sob orientação do próprio Judiciário, para que nós possamos reforçar o efetivo no Distrito Federal, na capital da República, para que a gente possa manter sempre a ordem pública. Estamos encaminhando 60 policiais militares do Pará, outros estados também estão atendendo a esse pedido. Estamos mandando policiais, tanto do policiamento ordinário, que diariamente trabalham nas ruas, mas também policiais do batalhão de choque e que são especializados em controle de distúrbios civis, para que nós possamos auxiliar o Distrito Federal neste momento em que necessita do apoio de todos os estados do Brasil. Os policiais embarcarão em aeronave com destino à Brasília diretamente. Chegando à Brasília, ficarão sob coordenação tanto do Ministério da Justiça, através da Força Nacional, quanto também da nova interventoria da parte de segurança pública, em que há uma intervenção na área de segurança pública no Distrito Federal, para que a gente possa, de forma conjunta, claro, outros estados estão indo também nessa missão, e a partir daí haverá, certamente, reuniões que definirão as tarefas de cada unidade que estará presente, dando apoio ao Distrito Federal. Com relação aos bloqueios no estado do Pará, não há rodovia estadual bloqueada. A rodovia interna, as vias internas, ao exemplo do Almirante Barroso, acaba de ser desobstruída por uma operação integrada ao sistema de segurança pública, sem qualquer transtorno. Pelo menos cinco pessoas já foram presas em decorrência dessa desobstrução, por uma ordem, inclusive, do Supremo, que dizia que quem tivesse sido encontrado nesses locais de obstrução seria preso em flagrante, o que está ocorrendo. Com relação aos rodovias federais, tivemos alguns episódios de interrupção, mas também já foram contornados pela Polícia Rodoviária Federal, e a gente continua trabalhando de forma integrada para que consiga manter o direito de ir e vir do cidadão para isso. Tanto a Secretaria de Segurança Pública, quanto o Comandante-Geral da Polícia Militar, estamos embarcando juntamente com a tropa, na mesma aeronave, para que a gente possa chegar, dar todo o suporte à tropa, para compreender a missão específica e poder aplicar aquilo que é determinado para a nossa tropa. Olha só, gente, está aí a entrevista do secretário, secretário estadual de Segurança Pública, aqui do Pará, nesse embarque também de policiais que irão integrar a Força Nacional. Eu tenho aí a manifestação oficial do governador do estado do Pará, Elder Barbalho, ele que publicou em uma rede social a respeito dessa situação. O Pará é o primeiro estado do país a cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O acampamento, localizado em frente ao quartel do Exército em Belém, já foi desmontado. Aqui no Pará, não vamos admitir atos terroristas e ações como as que aconteceram em Brasília. Está aí a manifestação do governador do estado do Pará a respeito dessa situação. A gente está aguardando uma conexão direto com Brasília, porque a gente tem um repórter da Rede Record, que vai entrar agora em rede nacional, participar com a gente, trazer informações e atualizações. Ele que está na frente da delegacia ou do complexo da Polícia Civil de Brasília, onde estão presos as pessoas, algumas das pessoas que participaram desse ato lá na capital federal. Então, a gente vai trazer a participação deles. A gente já está agora conectando com esse link da Rede Nacional, para que a gente possa trazer essas manifestações em tempo real. Devolve para mim imagens dos policiais, produção, por favor, dos policiais aqui do Pará embarcando para Brasília. A gente já tem aí as imagens que chegaram para nós em primeira mão. Você já vai conferindo do embarque dos policiais do estado do Pará, direto para integrar a Força Nacional, que vai fazer parte da intervenção federal, que foi decretada no final da tarde de ontem pelo presidente, que decidiu. O presidente decidiu que iria interferir apenas na segurança pública. Já o ministro Alexandre de Moraes decidiu afastar o governador do Distrito Federal por 90 dias. Então, aí já tem toda uma situação. A gente acompanha também outras movimentações. A gente tem uma equipe da Record TV que está entrando nesse momento dentro do Congresso. e vai trazer informações daqui a pouco direto do Congresso. Só que agora, bora para atualizações.